Já estamos de volta, são 11h18, nós vamos agora ao vivo para a Delegacia Geral acompanhar a prisão de um homem que torturou a esposa cortando cabelo e queimando parques íntimas e ele já estava procurado há dois meses, né Márcia? É, dois meses que ele estava sendo procurado e foi preso lá no Tarumã, que é uma zona rural de Manaus. A gente vai ao vivo para a Delegacia da Mulher com o repórter Juscelio Paiva. É ele que vai contar pra gente esses detalhes, viu? Juscelio, ele acabou de chegar aí, né Juscelio? Está sendo apresentado agora, nesse momento. Nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher e esse homem que aparece aí no vídeo é o jovem de 20 anos, o Luiz Fernando Monteiro de Araújo. É o rapaz que no fim do ano passado ele torturou e manteve a própria companheira dele de 20 anos em cárcere privado lá na casa onde eles moravam, na Compensa, na Zona Oeste, aqui na capital. E ele foi preso no fim de semana depois de uma ação da Polícia Civil do Amazonas com o Conselho Tutelar. E ele foi preso lá na comunidade do Tupé depois de ser pego pelos moradores daquela comunidade. Olha só, suspeito de tentar estuprar uma criança naquela comunidade. Nesse momento, nós falamos aqui da Delegacia, estamos ao vivo com a Delegada Débora Mafra, que é a Delegada Titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, que vai passar mais detalhes, Delegada. Desde quando foi registrado o boletim de ocorrência contra o Luiz Fernando, a Delegacia já pediu a prisão preventiva dele. Sim, foi no mesmo dia praticamente, dia 27 de novembro de 2017, quando chegou o nosso conhecimento, que ele tinha cometido cárcere privado e tortura contra a própria companheira, nós já entramos com a representação da prisão preventiva dele e começamos as diligências naquele momento para procurá-lo. Mas, infelizmente, foi frustrada. Até que agora, culminou nessa ação conjunta, nós com a DEPCA e o Conselho Tutelar e também o DPI na DETRU, com a nossa Delegacia Fluvial, que conseguimos prendê-lo e ele vai ser punido pelos crimes que ele cometeu. Agora, Delegada, foi um crime que realmente chocou e o que era que ele fazia com a vítima? Porque tem a informação de que ele até chegou a queimá-la com o garfo. Sim, ela está toda marcada, tanto as costas todinhas marcadas com o garfo quente, ele esquentava no fogão e queimava as costas dela, as pernas dela toda marcadas, que nem marca boi. Ela tem várias marcas de garfos nos braços também. Ele queimou os mamilos e as partes íntimas com isqueiro. Ele bateu muito no rosto dela, deixou ela desfigurada. Ele cortou o cabelo dela com a faca. E, além de tudo, ele não deu nem de comer nem de beber para ela. Ela foi forçada a beber a própria urina dela por ele, com o que ela estava aguentando de ser. Ele é a ponto de ficar desfalecida e a família dele que isso ocorreu, ela estava já desacordada. Agora, doutora, além desse crime de carceria privada e tortura, ele também é suspeito em tentar estuprar uma criança lá da comunidade do Tupé. Isso mesmo. Na verdade, da comunidade do Julião. E está em cargo da doutora Juliana Tuma, pela DEPCA, né? Que ela e a equipe dela estão já debruçados nesse caso, investigando, né? Para saber toda a verdade sobre o que ocorreu nesse outro crime que ele estava cometendo. Ele estava com o mandado de prisão em aberto e quais crimes, de fato, ele vai responder e deve já seguir direto para um presídio, delegado? Sim, ele já vai direto para o presídio. Aqui nós temos o mandado de prisão pelo crime de cárcere privado e tortura. E a doutora Juliana Tuma já está fazendo um novo procedimento, né? Que também encarregará um novo processo para ele, que ele vai responder agora no fechado, que ele estará na cadeia pública por causa do mandado de prisão. Agora, só para finalizar, delegada, a gente sabe que foi um crime aí, como nós falamos, de uma situação muito grave que ele cometeu. Como é que está a vítima hoje? A vítima está tentando se reerguer, está cheia de marcas no corpo todo. E as piores marcas estão dentro do psicológico dela, na mente dela. A gente vê que ela ainda sofre muito pelo que ocorreu com ela. A família dela está dando todo o suporte para ela, mas mesmo assim a gente sabe que tem marcas que não se desaparecem. Pode desaparecer as marcas do corpo. E nesse caso, nem essas, que foi ferro quente o garfo. E o psicológico dela realmente se abalou de uma maneira tão grave, mas ela sofreu muito e ele gostava de ver esse sofrimento nela. Muito obrigado, delegada Débora Mafra, que é delegada da Delegacia da Mulher. E olha só, qualquer denúncia de crimes contra mulheres também podem ser feitas aqui mesmo, na Delegacia da Mulher, aqui no Parque 10, ou também o 8.1, que é o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E como a delegada falou, daqui o Luiz Fernando já vai seguir direto para um presídio, porque ele estava comandado de prisão e aberto por esse crime bárbaro cometido contra a própria companheira de 20 anos. Bruno, Márcia, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ducélio. Márcia, eu estou chocado com esse crime. Primeiro que ele quase mata a mulher, né, torturada. Depois, vendo tudo isso, ele gostava de ver a tortura, se mandou para se esconder, ainda está sendo acusado aí de um estupro com uma menor de idade. Um cara desse não tem amor nem a própria vida. Não é isso, Márcia? Olha, é importante dizer que toda essa tortura, ela foi feita dentro da casa da família. Ela morava, eles moravam, o casal morava na casa da família dela. E dentro do quarto onde os dois moravam, ela estava lá sendo torturada por ele e a família não desconfiou, não descobriu. E ele conversava com o pai, dizia que ela estava bem. E eu tenho a impressão que ele deve ter feito uma ameaça psicológica muito forte para que ela não tivesse a coragem de gritar. Porque isso acontece, Bruno. Ele subjulga de uma forma a mulher, a mulher é subjugada pelo agressor de uma forma que ela não se acha capaz de gritar e de pedir ajuda. porque na cabeça dela, ela vai sofrer mais ou a família vai acabar sofrendo também. Esse homem é um homem doente que ficou três dias agredindo e torturando essa mulher sob a alegação de que ela teria traído ele. Traiu uma, traiu duas e fez tudo isso. Parece que traiu a primeira vez, ele disse que perdoou. E quando traiu a segunda vez, foi quando ele fez isso. E ele disse, ele chegou a dizer ainda para outros veículos, e aí conversando com os nossos repórteres e tudo, ele chegou a dizer, ah, não pensem que eu acordei violento, não. É ela que me transformou nesse monstro. Vejam vocês a loucura da cabeça de uma pessoa de culpar a companheira. É esse que é um homem agressor, um homem violento. É essa a característica de um homem violento e de um homem agressor. Ele culpa a doença dele, a mazela dele, ele joga a culpa em cima da mulher, enquanto que não é nada disso. Porque as pessoas que são doentes, as pessoas que têm esse tipo de problema de agredir os outros, de fazer maldade, ele sempre culpa alguém. Ele diz, ah, a culpa foi dos meus pais que não me educou direito, a culpa é da vida, a culpa é do governo que não me pagou uma educação, que eu não tive acesso à educação. E não é nada disso. Nós sabemos que tem pessoas muito boas que não tiveram as mesmas oportunidades, que ralam muito para poder sobreviver, e não tem esse instinto violento, essa agressão dentro de si que transborda e acaba agredindo e ameaçando as outras pessoas. Esse homem foi preso, inclusive acusado também de estuprar uma criança, é importante que se diga, ou seja, uma pessoa completamente desvirtuada, corrompida, com a alma estragada. Infelizmente, é isso que a gente vê. Eu, sinceramente, não tenho nem pena do que pode acontecer com esse rapaz lá dentro da penitenciária. Lembrando que esse caso completo, com mais detalhes, você confere às 5h15 no Jornal em Tempo. E você que está aí do outro lado, segue também as nossas informações, que daqui a pouco a gente vai trazer mais notícias de polícia para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Ainda tem as apreensões de drogas que a gente vai trazer da polícia do Exército, que aconteceu mais uma vez. Vamos trazer ainda dois casos de violência contra crianças. A gente vai trazer lá em Manicoré, uma mãe que foi acusada de matar a própria filha, um bebê de um ano, e também a acusação aqui na nossa cidade, no Viver Melhor, onde uma mulher teria abandonado os três filhos. Uma criança de 2 anos, uma de 10 e uma de 15 anos. Elas estavam vivendo em condições sub-humanas. E foi os vizinhos que acabou denunciando. Tinha barata, sujeira, não tinha comida para essas crianças. E tudo isso a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. Mas agora são 11 horas e 27 minutos. Vamos falar de inclusão. Você sabe que a gente sempre recebe aqui nos nossos estúdios o doutor Cleverson Redivo, que traz para a gente os mutirões de inclusão para justamente fazer com que pessoas que têm determinadas deficiências tenham acesso ao mercado de trabalho. E mais uma vez vai acontecer esse mutirão no dia 3 de fevereiro de 7, às 5 horas da tarde. E dessa vez são 80 vagas. Bom dia, doutor Cleverson. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Nós estamos aqui tentando divulgar e gerar oportunidade para as pessoas adentrarem o mercado de trabalho. Quantas vagas nós tínhamos no último mutirão? Foi em que mês o último mutirão? Foi em dezembro. Foi em dezembro, né? Início de dezembro e agora nós estamos com uma diferença. Esse ano nós iniciamos com o primeiro mutirão saindo um pouco da clínica que nós realizávamos os mutirões no Japim. Agora nós vamos migrar e nós vamos para o bairro Alfredo Nascimento. Isso que eu ia falar com o senhor sobre isso. A gente sabe que o deficiente tem muita dificuldade de locomoção por causa da inacessibilidade que nós temos. As nossas calçadas não são adaptadas, o nosso transporte coletivo não é adaptado e às vezes muita gente pretendia ir até o mutirão e não conseguia chegar lá. Então é muito importante essa iniciativa do mutirão dessa vez. Foi o que nós percebemos. Com esse andar dos mutirões, nós fomos identificando as coisas que não poderiam ampliar. O que dificultava a gente ampliar o acesso às pessoas com deficiência. Nós migramos agora para o bairro Alfredo Nascimento, vamos fazer lá na Igreja Pentecostal, com o apoio do Bispo Pedro. E a gente vai tentar fazer essa itinerância agora pelos bairros da Zona Sul, da Zona Leste e da Zona Norte. E nós acreditamos que a gente, indo até essas pessoas, fica mais fácil. Como nós vamos levar a parte de audiometria, para fazer o exame de, para ver a cuidade de audição, nós vamos levar também a parte, para ver a parte oftalmológica, fazer a cuidade visual e o exame físico como um todo. Nós vamos levar uma equipe multiprofissional, vamos atender lá na igreja mesmo, de uma forma que a gente possa estar mais próximo daquelas pessoas que precisam. Todos os outros mutirões aconteceram lá no Japinho, né? Na Praça Central, ali do Japinho. O senhor avaliando aí, dentro das suas estatísticas, porque toda certeza preenche um cadastro, foi a partir das pessoas que iam até o senhor, que o senhor avaliou a necessidade de se deslocar da Zona Sul, lá para a Zona Leste e Zona... Agora para a Zona Leste, né? Alfredo Nascimento, né? Alfredo Nascimento. E o senhor tem pretensão de ir para as outras zonas, como Zona Norte, Zona Oeste? Então a intenção hoje, inicial, é a gente cobrir uma demanda que existe na Zona Leste e na Zona Norte. Muitas pessoas com deficiência migraram para esses bairros devido aos conjuntos habitacionais que foram desenvolvidos e não migrou a estrutura do Estado junto para acompanhar as necessidades. Então eles têm dificuldade. Muitas pessoas chegavam na clínica em torno de 4 horas, 5 horas da manhã para aguardar, para tirar uma ficha. E você imagina um acompanhante, um deficiente, 4 horas, 5 horas da manhã na fila para aguardar o atendimento. Então foi o que sensibilizou a gente para buscar isso. Então o senhor percebia que quando o senhor fazia o seu atendimento na Zona Sul, a demanda era uma demanda muito grande de pessoas que vinham da Zona Leste da cidade. O senhor percebeu essa necessidade já com o cadastro ali do atendimento da Zona Sul? Nós temos hoje o cadastro ativo em torno de 500 pessoas que nós atendemos durante o ano de 2017. E aí nós dividimos por zonas e mesmo estando longe da Zona Norte e Zona Leste as pessoas migravam para esse atendimento. Nós acreditamos que agora, indo até eles, a demanda possa até aumentar. Então por isso que nós vamos descentralizar por bairros, vamos sentir essa primeira oportunidade fazendo fora da sede para ver como será. Até porque as zonas Leste e Norte são as mais populosas da nossa cidade, são as zonas que mais têm demanda, são as zonas que mais têm necessidade. E o doutor Cleveson mencionou uma situação extremamente real, porque a gente vê essa dificuldade que nós temos de ter acesso a bairros que deveriam já estar com esse acesso ali instalados e presentes. E obviamente a gente vê que vai grandes conglomerados ali de conjuntos habitacionais, como o senhor mencionou. E depois que as pessoas se mudam para esses conjuntos habitacionais, elas reclamam que não tem uma OBS, que não tem um posto de atendimento, que não tem uma escola perto para as crianças, porque a gente vê que tem muitos pais que têm filhos e às vezes não tem como se deslocar para locais muito longe, porque justamente portam algum tipo de deficiência. Então é muito importante que nós tenhamos essa conscientização de transformar a nossa convivência, o nosso dia a dia com locais mais acessíveis para essas pessoas. Né, doutor Cleveson? Correto. Nós fizemos um levantamento recentemente, que será do próximo mutirão, no conjunto Viver Melhor 3. Desse conjunto Viver Melhor 3, de 2 mil unidades habitacionais que foram entregues, 400 unidades foram entregues para as pessoas com deficiências. E nós não vimos, assim, nenhum apoio do Estado para poder dar condições para que essas pessoas busquem o mercado de trabalho. E aí será uma fase seguinte para a gente poder trabalhar dentro do conjunto Viver Melhor 1 e 2, e depois no Viver Melhor 3. Lembrando que o Distrito Industrial recebe pessoas porque existem leis, tem uma legislação que obriga que essas pessoas, que eles tenham uma cota dentre os trabalhadores direcionada às pessoas com deficiência. O mutirão de inclusão social é bom que se diga para quem está vendo a primeira vez, o que eu acho muito difícil, porque o doutor Cleveson sempre vem aqui para trazer esse serviço. Ele funciona justamente para conseguir esses laudos para que essas pessoas com deficiência tenham a oportunidade de entrar nessa cota e de conseguir o emprego, porque apesar da deficiência a gente sabe que não tem nada mais digno para o ser humano do que ele estar empregado e recebendo um salário, né doutor Cleveson? Uma outra coisa interessante que nós começamos a partir de janeiro agora, foram os cursos. Nós começamos com o qualificando para incluir. São diagnósticos frequentes. A gente vai fazendo os mutirões e vai identificando as necessidades dos PCDs. Não é uma fórmula pronta já que a gente chega. Então nós percebemos que eles tinham a necessidade do laudo, mas também tinham a necessidade de um curso de capacitação, de fazer essa capacitação para adentrar o mercado de trabalho e competir de igual para igual com as pessoas. Nós iniciamos agora no dia 16 de janeiro o curso de Libras para surdo, tentando levar uma nova realidade para eles integrar. A nossa demanda ainda está pequena. Eu gostaria de aqui usufruir do seu programa para que as pessoas procurem o Centro de Saúde Ocupacional, venham conosco. Nós temos esse primeiro curso que é de Libras para surdos, mas também temos cursos de auxiliar administrativo que serão para as pessoas que têm deficiência física e vários outros tipos de cursos que serão disponibilizados no decorrer de 2018. Isso é uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, que sentiu essa necessidade junto conosco e vai viabilizar toda a parte de logística para que a gente possa ofertar esses cursos. Muito bom! Você que tem do outro lado pode entrar em contato pelos telefones 32320480, 33020480. Tem um endereço eletrônico, é o www.amazonproduções.com. Esse é o site que você faz as suas inscrições do curso de Libras para que os deficientes consigam se comunicar. Muito obrigada, Dr. Cleverson, por ter vindo mais uma vez aqui conosco. Faça o convite de novo do horário, onde é que vai funcionar direitinho para que as pessoas da Zona Leste possam se dirigir até a igreja que vai fazer o atendimento. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de convidar todas as pessoas que estão próximas no bairro Alfredo Nascimento, Cidade de Deus, para que compareçam no mutirão que será realizado no próximo sábado, a partir das 7 horas da manhã até as 17 horas. Em torno de 80 pessoas nós conseguiremos atender e viabilizar tanto o laudo caracterizador de PCD quanto a liberação para que ele possa ter acesso ao passe livre, o transporte coletivo. Tá bom! 11 horas e 35 minutos, nós recebemos aqui no nosso estúdio o Dr. Cleverson Redivo falando de mais um mutirão de inclusão. Fiquem atentos porque esse é só o primeiro de 2018 e muitos ainda virão pela frente, né, Dr. Cleverson? Você que tem do outro lado, vamos para uma dica da Mariana Rocha. Mariana. Pessoal, estou recebendo uma ligação aqui. Vamos atender juntos? Oi, amor! Você está ao vivo aqui no programa. Sério? Ai, que vergonha, amor! Vou te desligar. Pode ficar tranquilo que a galera está adorando te conhecer. Mas em falar nisso, que tosse é essa, hein? Amor, eu acho que eu peguei uma gripe. Essas diferenças de temperatura acabam com a gente. Ainda bem que existe o xarope Vick 44E, que além de ser espectorante, alivia a tosse e recobre a garganta. Sério? Aham! Olha só como funciona, eu vou te mostrar. Esse aqui é um comparativo de Vick com outros xaropes. Agora olha como a fórmula exclusiva de Vick 44E recobre melhor a garganta que os outros. Está vendo? Por isso ajuda a diminuir a tosse melhor que os outros. Amor, então eu estou precisando de um desses. Pode deixar que assim que chegar em casa, eu cuido de você com o Vick 44E. Tá bom, amor. Agora eu vou desligar para que você possa continuar com o programa, tá? Beijos. Beijos. E para os sintomas da gripe, no Norte é Vick. Obrigado, Mariana Rocha. E olha, você tem que participar do nosso agora premiado. Hoje temos o delicioso Bolo da Vovó Tereza. E você vai ligar aqui no telefone 073950. 33073950. E você não vai dizer alô, você vai dizer Bolo da Vovó Tereza. A primeira casa de Bolo Caveiro em Manaus. Ligue, ligue, ligue. 33073950. Nós vamos ter um intervalo comercial nesse momento, porque depois do intervalo, nós temos comunidade aqui no programa. Bora, beijá.